A nossa loja online é a imagem online desta farmácia e da farmácia que nós temos em Lisboa. Há pouco mais de um ano em funcionamento, o serviço online Farmácia em Casa das Farmácias da Sena, Guarda e Linaida em Lisboa contorna a crise que o setor encontra e proporciona uma forma cómoda e rápida aos utentes para aceder a medicamentos e outros produtos. Rita Gril, responsável do projeto, diz que esta nova forma de chegar mais longe é uma aposta ganha. A crescer todos os meses, até agora, pelo menos, e esperemos que continue assim, mas temos vindo sempre a crescer. O público feminino é quem recorre mais a este serviço. Principalmente cosmética e produtos de emagrecimento. Os de emagrecimento principalmente são produtos que as pessoas podem ter um bocadinho de vergonha de adquirir ao balcão da farmácia, porque pode haver comentários e isso e então online a pessoa escolhe, tendo as características do produto, escolhe aquele que é mais adequado ao seu problema. Também temos um set online no site em que a pessoa na hora pode tirar todas as suas dúvidas connosco e adquirir o produto sem ninguém a conhecer, sem ninguém a julgar, nem nada. A cosmética, às vezes, é mais porque é difícil encontrar todas as marcas em todas as farmácias e nós conseguimos ter preços acessíveis. Os principais clientes deste serviço não são da guarda. As pessoas da guarda fazem muito isso pelo telefone. Ligam, tiram as informações pelo telefone, pedem que se vá entregar a casa. Agora, os nossos principais clientes são localidades de Portugal que têm menos acesso a determinados produtos, como a cosmética. Temos clientes nas ilhas, no Brasil, em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde e, principalmente, depois na Europa, Luxemburgo, Suíça. Este serviço tem um custo acrescido independentemente do número de artigos adquiridos. O custo de transporte é de 3 euros para Portugal continental, 5 euros para as ilhas, 14 euros para a Europa e 25 euros para o resto do mundo. Qualquer que seja o número de produtos, quer seja um ou vários, maneira de adquirir os custos de transporte. Em Portugal, a partir de 50 euros, os custos de transporte são grátis. É pelo telefone que Isilda Baltazar descobriu este serviço após ter sido operada e, desde então, é com regularidade que a farmácia se desloca à sua casa. Se eu não pedi, lá em cima, há farmácias com os medicamentos, depois disseram-me que na farmácia sei que venho a trazer a sua casa, então eu obtei por essa solução, para mim é ótimo. Nem que tivesse de pagar mais alguma coisa, mas, sinceramente, para mim é um grande descanso. Para já evito de sair de casa mais vezes. Isto não é o problema resolvido. Consolidado este projeto, a farmácia continua a inovar e o próximo dispositivo que vai sair do papel é a criação de um QR Code, revela a farmacêutica. Já começámos a ter também uma nova aposta a nível das tecnologias, que é a farmácia no canal mobile. Para isso, basta que o utente tenha um smartphone com a aplicação de leitura de QR Code.